Nós trouxemos ontem a informação da prisão do médico ortopedista Albert Basílio Medeiros. Ele é preso suspeito de assassinar uma pessoa em situação de rua, depois dela ter sido acusada de arrombar o veículo dele, o veículo do médico. Ele foi solto hoje, aliás ontem, após uma decisão da justiça. A decisão saiu ontem tarde e quem nos atualiza dessa situação é Bartolomeu Almeida. Boa tarde, Bartolomeu. O médico Albert Basílio Medeiros foi preso na manhã de ontem numa clínica na zona norte de Teresina por policiais do DHPP, o Departamento de Homicídio e Proteção. Ele é acusado de ter assassinado em abril do ano passado um morador de rua no centro de Teresina. De acordo com as investigações da polícia, o médico assassinou o morador pelo fato de ele ter arrombado o veículo do profissional. O médico foi preso, mas no período da tarde os advogados ingressaram com um pedido de relaxamento da prisão, o pedido que foi acatado pela justiça. O médico não pode se ausentar de Teresina e deve cumprir várias medidas cautelares.